Voltamos em Vale a Pena da Pena, aqui é o Miotti. Aqui é a Marina. Marina, assistimos Obsessão, filme com a Chloe Grace Moritz e a Isabelle Rupert, que concorreu ao Oscar por Ellie, tem uns dois anos, se não me engano. O filme conta a história de uma menina que um dia ela encontra uma bolsa no metrô e decide devolver essa bolsa. E nessa de devolver a bolsa, ela conhece a senhora, que é a dona da bolsa e tal, e ela percebe que é uma senhora muito sozinha, elas começam a ficar amigas, começam a passar o tempo inteiro juntas, e você vê que essa velhinha tem uma obsessão pela menina, e começa a não querer desgrudar mais dela, e aí começa o pesadelo da vida da menina. O filme poderia ser bem mais interessante, acredito eu, se a gente já não tivesse assistido Má. Sabe o que é interessante? Que esse filme é do ano passado, vai ser lançado só agora e vem antes de Má, na verdade. Pior é que Má fez a mesma coisa, só que fez melhor. É a mesma coisa, uma mulher que tem alguns problemas psicológicos e fica obcecado por aquele grupo de jovens, carente da atenção deles e tudo mais, e acaba fazendo essas loucuras pra ficar perto deles. Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa. A mulher que conhece a jovem, fica obcecada por ela, e quer a atenção dela de qualquer jeito, e acaba fazendo coisas doidas. É exatamente a mesma proposta. Só que no Má funcionou muito bem, e aqui, assim, você não consegue adotar a causa, e você não consegue adotar a menina, e você não consegue se colocar do lado dela, sabe? Tipo, é meio... Não tem uma história por trás. O filme é bem rápido, é uma hora e meia, ele foi assim, foi jogado, sabe? Mas assim, eu não achei ruim, eu achei interessante. Mesmo estilo de história, mas é um pouco diferente. Porque tem um plot lá, que rola durante o filme, que as coisas são diferentes do Má. No mais, pra mim, o problema do filme não é a atuação, sabe? Tipo, elas também estão desempenhando o papel delas ali. Só que o problema é que eu acho que o roteiro não te possibilita ter essa afinidade. Meio que tanto faz, sabe? As coisas vão acontecendo, você fica meio... Não aprofundou nem muito a história da menina, nem muito a história da velha, nem muito a história da menina com o pai, porque mostra que ele tem um problema ali, e nem muito a história dela com a amiga. Quando que surgiu essa amiga dela, que é, tipo, a pessoa mais importante pra ela de todas. É um monte de coisas que não se desenvolveram completamente, não se desenvolveram muito bem. Aí o filme fica meio assim, sabe? O ritmo dele não... É. Não deixa ele tão atraente, mas não é um filme péssimo. Fala sua nota. Então eu vou ficar no 2. Eu dou um 2,5 pra ele, que eu não achei que vale a pena, mas bem assim. Na rabira. Com mitos. Na rabira. No máximo que dá. E o filme estreia dia 13 de junho. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações, e ajude a gente, você pode contribuir pelo PicPay, sendo nosso padrinho ou nosso Patreon. Todos os links aqui embaixo, você pode colaborar com o quanto você puder. É isso aí. E também temos as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos os links aqui embaixo também. Beleza? Até a próxima. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.